Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Câmara, agora são 11 horas e 27 minutos, a gente volta a falar ao vivo aqui na TV Câmara Sorocaba, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, como eu gosto de dizer é o sinal gratuito, digital, chegando aí na sua casa com informações precisas, com responsabilidade e claro com muita transparência. Como você sabe de sexta-feira a gente tem aqui o compromisso com base em tudo isso que eu disse, a mesa diretora tem esse compromisso de manter a transparência em relação às informações e por isso a gente tem o boletim da pandemia para atualizar aí todas as informações relacionadas ao coronavírus e também a produção do legislativo. A gente estava pouco ao vivo aí com o programa Bate Papo com o vereador, uma conversa muito interessante com o vereador Fausto Pérez, apresentado o programa pelo Carlos Garbo, um programa que a gente fez, acabou de fazer ao vivo, espero que você tenha acompanhado, se não acompanhou não perca porque a gente vai reapresentar esse programa ao longo da nossa programação nos próximos dias, uma conversa muito interessante e emocionante, então não perca na nossa programação. E como eu dizia, a gente vem aqui ao vivo para falar sobre o boletim da pandemia para atualizar essa última semana em relação a casos suspeitos, confirmados e também a produção do legislativo. Bom, temos boas notícias porque desde a semana passada, desde o último boletim que fizemos aqui na sexta-feira passada, a Câmara Municipal não registrou nenhum novo caso de Covid. Então, estamos aí com um total de 21 dias sem novos casos. Há apenas um funcionário com uma suspeita da doença e a gente torce para que continue assim. Há sessões do legislativo que a gente transmite ao vivo todas as terças e quinta-feiras, ocorreram de forma mista, ou seja, parte dos vereadores esteve aqui no plenário e outra parte participou da sessão de forma virtual. Fizemos essa semana quatro sessões extraordinárias e duas sessões ordinárias, de forma mista, como eu expliquei, parte dos vereadores virtualmente e outra parte aqui no plenário. Também nesta semana nós vamos realizar audiências públicas e sessões solenes mistas, com a presença dos vereadores da mesma forma, parte no plenário e os convidados de maneira virtual, pelas plataformas digitais e tudo transmitido pelas redes sociais, pela Rádio Câmara, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela TV Câmara. Ainda assim, devido à prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo de combate ao coronavírus, a gente precisa seguir algumas regras rígidas. E por conta disso, porque ainda há, não é, essa situação aí preocupante em relação aos casos de coronavírus e para a gente manter a segurança sanitária, não só dos servidores, mas também das pessoas que possivelmente pudessem entrar aqui. Então, por conta dessas medidas, ainda fica vetada a entrada de pessoas de fora aqui no prédio da Câmara. Mas isso não impede você que está aí me ouvindo e vendo a nossa programação de participar tanto das sessões quanto das audiências e sessões solenes. Você pode participar de maneira virtual, participando aí pelo Facebook, YouTube, mandando o seu comentário. A gente agradece e quer essa participação. A gente fala agora, então, em relação ao total de casos. Em 2021, tivemos 18 casos confirmados da doença. Desses 18 casos confirmados, foi um vereador, oito assessores de vereadores e nove servidores da casa. Desde março de 2020, quando a pandemia começou, a Câmara de Sorocaba já registrou 50 casos confirmados da Covid-19. Destes, 10 foram de vereadores, felizmente, todos recuperados. Mesmo com essa pandemia, a gente gosta sempre de reforçar, os nossos vereadores e servidores têm batido recordes de produção neste ano e a gente bate nessa tecla porque esse recorde tem se mantido desde o início deste mandato. E isso é muito importante porque mostra que o Legislativo está atento às demandas da população. Até ontem, dia 29 de abril, a Câmara registrou 2.872 proposituras, um recorde histórico em três meses e meio de legislatura. Foram 153 projetos de lei, nove pelom, 15 projetos de resolução interna, 10 decretos legislativos, 28 moções, 1.513 indicações, 1.144 requerimentos. O Boletim da Pandemia fica por aqui. Lembrando que você acompanha toda a nossa programação na nossa página camarasorocaba.sp.gov.br, inclusive, para que você veja o nosso sinal ao vivo e reveja programas que de repente você não conseguiu assistir inteiro ou que você quer rever. Então acesse lá que tem toda a programação, todos os vídeos disponibilizados dos programas, você pode ver e rever a qualquer momento. E acompanhe a nossa programação. Logo a seguir, nós estaremos apresentando o programa Câmara com Vida com um assunto muito importante que se refere, inclusive, ao mês que estamos agora, o mês de abril, que é sobre o bem-estar animal. A gente vai entrevistar uma advogada da OAB que faz parte da Comissão de Proteção Animal, um assunto muito importante e que precisa ser discutido cada vez mais. A gente fica por aqui e eu te espero no Câmara com Vida daqui a pouco ao vivo também. Participe, mande sua pergunta, mande o seu comentário que a gente vai ficar bastante feliz. Até mais. Tchau. Tchau.